E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. Eu sou o Mr. K, sejam muito bem-vindos ao Canal Club. E hoje vamos estar falando dos personagens especiais que podem e que a gente quer que apareça no Mortal Kombat 11. Então por favor, não deixe de curtir, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreve, é de graças, eu estou pedindo sua inscrição e seu like. Também não deixe de conferir o blog do nosso parceiro Emerson Lendo Games. Lá existem muitos jogos e muitas plataformas traduzidas para o nosso idioma e é muito melhor jogar no português brasileiro. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Pois é, não é novidade para você, se acompanha as notícias gamers, saber que o próximo jogo do Mortal Kombat, o Mortal Kombat 11, já está às portas. Está bem pertinho de chegar, está chegando no próximo mês. E uma coisa que a franquia Mortal Kombat trouxe para a gente desde o Mortal Kombat 9, como alguns chamam, Mortal Kombat 2011, mas é melhor chamar Mortal Kombat 9, foram os personagens especiais que a franquia trouxe. Junto com ela veio personagens como Fred Kruger, que a gente nunca pensou, embora ficou muito bem colocado lá no Mortal Kombat. E para a versão do Playstation 3 e do PS Vita, tinha um personagem que, nossa, ficou muito legal. É até hoje, para mim, a melhor versão do Mortal Kombat 9 e a versão do Playstation 3, porque ela traz Kratos. Isso mesmo, Kratos de God of War está lá no Mortal Kombat 9. Ah, e o Fred Kruger era para qualquer console, mas é claro que o Kratos, a Sony não iria liberar para o Xbox. E ficou exclusivo, e nem para os PCs, né, ficou exclusivo da versão para as suas plataformas. Mas desde lá, o Mortal Kombat X, o Mortal Kombat X, também trouxe outros personagens. Nós tivemos, já na franquia, tivemos Jason, tivemos o Alien, o Xenomufo, da franquia Alien. Tivemos também, tivemos também, o Predador, nós tivemos o, ah, não lembro o nome agora, o personagem do Massacre da Serra Elétrica. Ah, eu não lembro agora o nome dele. Enfim, sempre houve vários personagens que se encaixaram muito bem à franquia Mortal Kombat. E é claro que agora, depois de ele sair o Mortal Kombat 9, o Mortal Kombat 10, o Mortal Kombat XL, que já é com os personagens de DLC, já naquela versão física. A gente já fica esperando quem pode ser os próximos personagens especiais para o Mortal Kombat 11. Não há nenhum confirmado ainda. Entre os personagens confirmados, todos eles já são bem conhecidos, de quem acompanha a franquia. Nós teremos o Scorpion, a Sub-Zero, o Sub-Zero, Raiden, teremos Sonya Blade, Johnny Cage, Scarlet, que está com um visual diferente dos outros jogos. Shao Kahn, que agora parece ali com um capacete de Samurai, ele está parecendo mais um Samurai agora. Mas ficou legal também o visual dele. Ah, o Baraka, o Geras, que é um personagem novo. Ah, o Kano, que inclusive, em uma homenagem para o Brasil, que sempre acolheu muito bem essa franquia, teremos uma versão dele, uma skin dele de cangaceiro, o Kano cangaceiro. Ah, Cabal, a Casey Cade, que é a filha de Johnny Cage com a Sonya, devora ou devorar. E Jay, eu ainda acredito que vão aparecer outros personagens também da franquia Mortal Kombat ainda, né? A gente já fica esperando hoje em dia, esse tempo de DLC, a gente já fica esperando quem serão os personagens que virão por DLCs. Eu acho que vai vir mais personagens que vai vir, que são da própria franquia mesmo, do Mortal Kombat, que pode aparecer ainda. Eu não acho que eles vão lançar o jogo só com isso, né? Essas listas foram listas que vazaram, a gente não sabe se vazam, se é um teste da própria Ned Brown para ver como é que fica. E fica algumas sugestões aqui, também não deixe de comentar aí embaixo, aí diga quem é que você queria ver nesse jogo de Mortal Kombat, né, de especiais. Pra mim, aqui é minha opinião, vocês podem concordar ou não, digitem aí, seria muito bom ver o que é que vocês também acham desse Mortal Kombat, dos personagens especiais que a gente queria ver no Mortal Kombat 11. Eu acho que poderiam voltar, não teria problema nenhum e tá muito bem com a lógica do game. O Jason poderia retornar, não sei se eles têm o direito pra fazer, coloca ele nesse jogo, mas também não seria uma coisa muito difícil. O Jason, o Freddy Krueger, o Alien, o Alien, né, o Xenomorpho, não, porque é em inglês, mas o Alien, o Xenomorpho da franquia Alien, o Itamo Passageiro. O Predador também, fica muito bem nessa franquia, o Predador, parece que eles encaixaram muito bem nessa franquia. Poderiam ter também, aproveitando, eu até já fiz um vídeo, que vai sair um novo filme do Google Call, eles poderiam aproveitar, quem sabe essas DLCs saiam numa versão física, né, o jogo completo, o jogo conhecido dos extras o ano que vem, ou ainda esse ano, mas era uma maneira também de divulgar o novo filme do Robocop, que eu já fiz vídeo aqui falando, que vai trazer. E o Robocop é um personagem que eu acho que se encaixa muito bem no Mortal Kombat, né. Se você já acompanha o Robocop desde lá em 87, vocês já sabem que os primeiros filmes tinham mais violência, apareceu um pouco mais de sangue. Não era nada assim, é uma violência tão explícita, mas era bem mais comum ver sangue nas telas, as mortes, alguns mortes um pouco brutais, assim, do Robocop. Eu acho que era um personagem que ficaria muito bem, até porque o último jogo que o Robocop apareceu foi um jogo de 2014 para Android e iOS. Então ficaria muito bom vermos o Robocop aparecendo no jogo do Mortal Kombat, pra mim ele se encaixaria muito bem com o Robocop. Poderia voltar também, quem sabe só pra versão lá da Sony, pra Playstation 4, o Kratos. Eu sei que agora ele está um pouco mais velho, se você jogou o God of War do Playstation 4. Ele está um pouco mais velho, mas ele ainda continua brutal, quem sabe um pouco menos sangrente, naquela sede sanguinolenta, como ele tinha nos jogos anteriores. Mas o Kratos poderia voltar, lembrando que o jogo vai falar muito de viagens no tempo, então poderia fazer um cheque de trazer o Kratos. É claro que o Kratos ficaria exclusivo para a plataforma da Sony, mas seria uma boa adição, quem tem o console da Sony não iria reclamar de ver Kratos mais uma vez. Falando de viagens no tempo, poderia aparecer também Conan por Bárbaro, aproveitando também, que dá a ideia aí, vai surgir um filme novo, né? O Schwarzenegger também está vindo aí fazer o filme, né? Baseado na saga Conan Rei, o Rei Conan, né? Que saiu também nos quadrinhos publicados, se eu não me engano pela editora Abril mesmo, a saga foi bem conhecida. E o Conan é um personagem que tem tudo, todos os atributos para fazer parte do Mortal Kombat. Nos quadrinhos agora, que vai ser publicado, né? O Conan agora faz parte dos Vingadores, teve uma coisa de viagem no tempo e ele agora está nos Vingadores Selva. É um grupo dos Vingadores agora que está dentro do Venom, eu ainda não estou acompanhando essa saga, mas eu vi que o Conan vai fazer parte agora do grupo dos Vingadores, né? Um mago do tempo dele, da época em Boriana, fez uma magia e veio para os tempos de hoje e o Conan vem junto para proteger a raça humana desse novo grupo, esses poderes desse bruxo. Seria um personagem legal de se colocar no Mortal Kombat, até porque ele já tem suas próprias armas também, né? Ele sempre usa com espada, ele é um personagem bastante violento, ficaria bem também no Mortal Kombat. Se estamos falando de Conan, a gente não pode esquecer de Red Sonja, né? Que também tem muitos crossovers com o Conan e ela também é tão violenta e bárbara como o Conan. Então ficaria também legal ver a Red Sonja, né? Cada um com sua espada, a Red Sonja nesse grupo. O He-Man agora pertence a DC e apareceu nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos da Red Justice, talvez a DC não queira botar o He-Man, mas o He-Man é um personagem que encaixaria bem também na saga do modo Mortal Kombat. As coisas que acontecem é que, devido a ter muitos fatálicos, a DC às vezes não gosta de deixar personagens seus aparecendo com fatálicos, sendo assim esbagaçados, desmiolados. Mas, enfim, seria também um personagem que encaixaria bem, luta de espada, poderia ter algum golpe especial com o gato guerreiro. Enfim, comentem aí se vocês também acham que o Game Man também daria certo. Já pra versão de Xbox, a gente poderia ter personagens de Killer Instinct, que cairiam muito bem misturar o Fatality com o Combo Breaker do Killer Instinct. Foi até sugerido um tempo atrás que saísse um jogo, um crossover, entre Mortal Kombat e Killer Instinct, que seria um crossover muito legal de se jogar. Mas, a Netherrealm diz que não pense em fazer um jogo exclusivo pra uma plataforma só, e é claro, que se saísse Mortal Kombat vs Killer Instinct, ficaria exclusivo para o Xbox One. E a Netherrealm quer fazer pra... Tanto é que o Mortal Kombat 11 vai sair até pra o Nintendo Switch. Então, eles querem todas as plataformas. Mas, eles poderiam trazer alguns dos personagens do Killer Instinct numa versão exclusiva do Xbox One. Então, o Jago, que é um dos principais do Killer Instinct, ficaria muito bem aqui. E quem jogou o Killer Instinct no Xbox One sabe como o jogo é legal, faltou um nome de história um pouco melhor. Mas, o combate, a jogabilidade de luta ficou muito boa. E seria muito legal a gente ver um Combo Breaker no meio de tantos Fatalities. Então, o Jago, quem sabe, o Raptor, a Orchid, tem vários personagens. Qualquer personagem da franquia de Killer Instinct ficaria muito bem no Mortal Kombat 11. Já a DC tem um pouco de... Como eu já falei aqui no primeiro, a DC tem umas barreiras a colocar algum personagem seu, propriamente, como as pessoas conhecem, algum personagem que tem conhecido os quadrinhos, na parte do Mortal Kombat, justamente pra evitar Fatalities. E foi isso que fez várias pessoas reclamarem do crossover Mortal Kombat vs DC Universe. Que é um jogo legal, faltou mais Fatalities, como as pessoas dizem, né? A DC, pra mim, empurrou em não querer ver cenas assim. Ai, fazer um Fatality pro Superman, na Mulher Maravilha. Mas, enfim, mesmo assim, é um jogo divertido. Mas, poderia botar, sem sombra de dúvida, e não daria problema nenhum, o Lobo. Lobo, que já teve um jogo cancelado, que seria lançado para o Atari, Jaguar, Super Nintendo e Mega Drive. E eu já fiz até uma gameplay, dessa versão que não saiu oficialmente, mas a gente consegue encontrar na internet. Lobo se adaptaria muito bem à jogabilidade do Mortal Kombat. Até porque ele é muito sanguinário. Ele pode se restaurar com algumas gotas de sangue do seu corpo, ele se restaura. Então, é muito legal. Seria muito bom ver o Lobo. E o Lobo poderia entrar aqui, sem problema, e não faria problema nenhum pra descer. Não teria mal nenhum. E ver o Lobo se explodindo, caindo seus membros. Porque isso já faz parte das histórias dele, se você acompanha as sagas, as histórias do Lobo. Isso é uma coisa normal, e ele sempre consegue se restaurar. Então, seria muito bom ver o Lobo também, o Mortal Kombat 11. Aproveitando que vai sair também o filme, o novo filme do Exterminador do Futuro. E eu já quis vídeos falando sobre algumas notícias desse filme. Ficaria muito legal, e também se encaixaria muito bem com o Exterminador do Futuro, com um personagem especial do Mortal Kombat 11. Até aproveitava que ia sair o filme, botava ali o Arnold Schwarzenegger, ou com a sua skin clássica, lá do Exterminador do Futuro 2002, ou do jeito que ele vai aparecer nesse novo filme, que a gente não tem como é que ele vai ficar nesse filme. Não temos foto dele, a gente tem foto da Sarah Connor, mas não temos foto propriamente de Schwarzenegger nesse novo filme. Mas era um personagem que ficaria muito bem no novo Mortal Kombat. E imagine se no Mortal Kombat a gente tivesse o Robocop e o Exterminador, e fazer um combate no jogo oficial do Exterminador do Futuro contra o Robocop. Ficaria muito legal, então queremos também... Eu acho imprescindível, o Robocop e o Exterminador do Futuro ficaria muito legal. Inclusive, se eu não me engano, foi pra votação, teve uma votação que a Netherrealm e a Warner Brothers abriu, lá pra o Injustice 2, eu acho que foi pra o Injustice 2, em que a gente podia escolher quem o mais votado entraria como personagem jogada no Injustice. E acabou que o Hellboy ganhou, quando eu fui votar, eu votei no Exterminador do Futuro. Queria muito que o Exterminador do Futuro entrasse no Injustice, e acabou que o Hellboy entrou. Eu prefiro o Exterminador do Futuro, eu gosto mais do Exterminador do Futuro do que do Hellboy. Mas também é um personagem de quadrinhos, conhecido, já fez crossover com o Batman, ficou legal lá no jogo com o Injustice. Mas eu votei de tanto enquanto, já que a Netherrealm e a Warner votaram o Exterminador como personagem pra ser votado pelo público, ficaria muito bom de vermos isso no Mortal Kombat, até porque ele poderia usar mais golpes, usar mais golpes violentos. Se você assistiu o primeiro Exterminador do Futuro, você vê como ele tem uma maneira, arranca o coração das pessoas, tem golpes e usa armas de maneiras letais nos inimigos. Ficaria muito bom ver isso, imagina o combate pra gente poder colocar o Exterminador do Futuro contra o Robocop no jogo, ia ser show de bola. Temos também o Rambo, que eu já fiz vídeos aqui no canal falando no filme do Rambo. Era uma forma de promover o personagem e o filme, colocando o Sylvester Stallone que como Rambo, se não pudesse bem usar a aparência dele, fazia um Rambo um pouco semelhante, mas sem ser tão a cara de Stallone, mas que usasse o personagem que ainda é meio sumido nos games. Já que no último game, poxa, eu esperava muito aquele jogo, mas depois de ver os 13 dias, eu joguei aquele jogo de Rambo, o jogo realmente ficou muito abaixo do que a gente esperava, a gente quer falar no Rambo, e seria muito bom ter uma jogabilidade nova com o personagem Rambo, num jogo que nunca apareceu num jogo de luta, seria muito bom ver o Rambo usando seu arco e flecha, alguma arma de fogo, encaixaria muito bem também no Mortal Kombat 11. Já imaginou fazer um combate entre Exterminador do Futuro e o Rambo no Mortal Kombat 11, e botar o Rambo e destruir o Shao Kahn, outras coisas, o cara ficaria muito legal. E sempre que há personagens de terror, de filmes de terror dos anos 80 e 90, a gente poderia colocar também o brinquedo assassino, boneco assassino, como alguns chamam, o Chuck, e ele ficaria parecido um pouco, já que proporcionalmente seu tamanho é menor, ele ia ficar parecendo o Rock Hankum lá no Marvel vs. Capcom 3, lá do Playstation 3, Xbox 360 e do IPC, que ele é bem diferente do tamanho dele, comparado aos outros personagens, mas também ficaria um personagem legal, já que já apareceu o Fred, o Jason, então, botar o Chuck também não faria, seria bom também. Eu coloquei aqui, tem mais dois personagens da DC, que ficariam bom, na verdade também tem o da Marvel, que ficaria muito bem aqui, mas a Netherrealm, a Warner, tem a Netherrealm e a DC, não vai colocar nenhum personagem da Marvel, mas o Venom ficaria muito legal de ver no jogo de Mortal Kombat, já que ele pode ter várias versões, ele muda a sua aparência, ele tem histórias do Venom bem violentas, então ficaria também um personagem legal, mas é claro que esse eu tenho certeza que não vai aparecer, infelizmente. Mas na DC, a gente também poderia colocar o Exterminador, não o do futuro, como a gente chama aqui, em inglês é o Deathstroke, e aqui é o nome dele, o personagem é Slade Wilson, ele ficaria muito bom, ele é um mercenário, quem sabe alguém pagou pra ele fazer alguma coisa no torneio, ficaria bom de a gente ver um combate entre o Slade Wilson, quem sabe o Slade Wilson e o Jago, se o Jago entra pra ir, ficaria muito legal ver esse combate, o Scorpion lutando com o Slade Wilson, e também o outro que da DC poderia ser destruído, a gente poderia fazer Fatal da Sem Globemion, seria o Brainiac, que é um dos meus vilões preferidos, não é o meu vilão preferido pra DC, mas é um dos que eu mais gosto da DC, e ele já que ele é um coluano, é uma mistura de coluano com máquina, ele pode ser destruído, ele se refaz com algumas partes tecnológicas, senão a gente poderia explodir, tranquila, tranquilamente, o Brainiac ele retornaria, ele foi usado no Justice 2, a gente podia usar ele no Mortal Kombat 11 de outra maneira, mas era muito legal também da gente ver o Brainiac da DC, da Liga da Justiça, no Mortal Kombat 11. Bom, esses são algumas das minhas sugestões, personagens que eu queria ver, quem sabe você também queria ver algum desses personagens, comenta aí pra gente, diz algum que você queria ver no Mortal Kombat 11, e eu também falo de algum personagem da franquia Mortal Kombat, que não foi, não apareceu oficialmente no Mortal Kombat 11, na lista que se tem, mas que você também queria ver, e comenta aí os personagens especiais que você queria ver, se você acha que seria bom que voltassem o Alien, o Predador, fazendo um combate lá entre Predador e Robocop, se o Robocop também tem inveja essa versão, enfim, comenta aí pra gente, eu vou ficando por aqui, por favor nos ajuda, comenta, curta e compartilha. Nos vemos no próximo vídeo, valeu!